O crime aconteceu na noite de segunda-feira. Uma câmera de segurança desse prédio, que fica aqui na QS7 do Areal, registrou o momento em que o policial militar de 31 anos matou o vizinho, Clay Ebert Gusmão, de 51, com um tiro. O senhor que morreu, o que eu fiquei sabendo é que uns 4 meses ou 5 meses atrás ele chegou aí, mas deu trabalho pessoal, viu? Nossa, ele batia a porta forte. Som a noite inteira ligado. Claro, não, não estou dizendo que justifica. O motivo do crime ainda está sendo apurado, mas tudo indica que o policial militar se irritou com o som alto que saía da casa do vizinho. Ele aterrorizava de que forma? Muito barulho? O que ele fazia que aterrorizava? As crianças. A gravação mostra o momento em que a vítima entrou na porta de acesso à escada do prédio. Em seguida, o vizinho e o policial militar apareceram rolando no chão. Os dois trocaram chutes e socos. Pouco tempo depois, o PM conseguiu ficar de pé e atirou contra o morador. A gente está mudando agora para aí, entendeu? Foi exatamente no dia que nós estávamos mudando e a gente só viu só os disparos, só. A gente não sabe nada não, detalhe só. Ninguém da polícia militar quis gravar entrevista, mas por nota informaram que o militar alegou que temeu ter a sua arma retirada e realizou um único disparo. O texto ainda disse que foi o próprio PM que solicitou socorro para a vítima, que foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu. O policial que atirou trabalha no 4º Batalhão da PM, no Guará. Após a confusão, ele se apresentou até a 21ª Delegacia de Polícia, que fica em Taguatinga. Eu acho que tem que respeitar o próximo, respeitar com barulho e tal. Até porque eu já fiz barulho aqui, né? Muito chato, né? Fico até triste. O síndico aqui do prédio não quis se encontrar com a nossa equipe. Alguns moradores até nos informaram que foram orientados a não gravar entrevistas. As informações que nós temos é que não podemos falar no momento, nos pronunciar. Legenda Adriana Zanotto